Olá gente do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo Gostando um pouco da cultura do sertão do Pernambuco E o ligamento dos carrancos era colocado nos barcos para espantar as coisas ruins Dizia que era para proteger a embarcação do negro dado Aproveita e já deixa seu like Se inscreve no canal Essa é a antiga gente E compartilhe com os amigos A antiga cara de cavalo E a antiga gente É o Bila, todos os anos Trabalha lá na oficina das domésticas Tem vídeo com ele também no canal Doméstico dos Anjos Peça muito bonita Valorizando a cultura do sertão do Pernambuco Mais um barco Mostra esse barco Importante mostrar para as pessoas que do Tem vídeo também Com as obras do Do gago das carrancos Da oficina do artesão mestre Tem vários vídeos Para você ir lá no canal E conferir A playlist É a movida do sertão Em petróleo na Pernambuco Quem tiver a oportunidade de vir Dar uma olhada Estamos com mais um vídeo por aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau